Eu vou gravar um vídeo dessa gata aqui, ó, com esses bichinhos aí, ó. É a gata da minha filha. Olha que gata linda. Tem três gatinhos, ó. E ela, minha filha, insistiu comigo, chorou pra mim gravar um vídeo pra me colocar no canal do YouTube, ó. Se eu não colocasse, acho que ela ia ficar brava comigo. Olha que gata bonita. O nome dela é Fifi. Né, Fifi? Olha só. Linda essa gata dando mamar pros bichinhos, olha. Quem gosta de gatinho, se inscreva no canal, entendeu? Quem gosta de gatinho, vai lá, se inscreva, dá o like. E assine lá o sininho pra receber as notificações. Ok? Olha só. Oi, Fifi. Olha pra cá, Fifi, olha. Olha só. Que linda. Né? Né, Fifi? Tchau.